Foi isso que Deus pensou, quando Deus pensou na família, Ele pensou em reproduzir o lugar em que pudesse viver, como Ele vive, e isso quem falou foi o Papa João Paulo II, a família chamada a reproduzir o amor que Deus vive dentro da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus podia falar com o Pai abertamente, Jesus não tinha segredo para o Pai, Jesus podia brigar com o Pai, meu Pai, porquê me abandonasse? Se possível afasta de mim esse cálice, olha que coisa fantástica, aquilo que é a Santíssima Trindade, a comunhão plena do Pai, do Filho e do Espírito, você tem que reproduzir na sua família, mas reproduzir de modo humano, o Espiritual virá, e eu vou terminar a segunda meditação de hoje falando disso, o Espiritual virá como uma consequência desse humano, dessa ternura, isso é viver sempre contente, eu só posso viver sempre contente se eu puder chorar no colo da pessoa, todos nós precisamos chorar, a Bíblia não tem medo de mostrar que todos os grandes homens da Bíblia choraram, todos, a começar de José que foi o homem mais importante, segundo o homem do Egito, oito vezes diz que ele chorou, Jesus, Pedro, Moisés, Abraão, Davi, todos choraram, e você, chora onde? na mesa do bar, com seus potinhos de remédios, no ombro de uma prostituta, ou um prostituído, viver sempre contente significa, eu preciso, eu preciso alguém, diante do qual eu possa ser eu mesmo, eu posso chorar minhas mágoas, minhas fraquezas, minhas limitações,